Mais um vídeo do Embaixador do Churrasco, uma receita que é campeã em todos os eventos presenciais, churras shows, curso de churrasqueiro prime, que é a batata gourmet do Embaixador do Churrasco. Como que acontece essa batata, essa receita? Batata no espeto, batata rosa, vai ficar até murchar num fogo médio ali, com a mão ali, 4 segundos, por 30 minutos, então ela vai dar uma murchada no espeto, depois retira e nós vamos usar os ingredientes que temos aqui. Então o que vai nessa batata depois que ela sair do espeto? Vai sal, queijo, tempero verde, salsa, orégano, azeite de oliva e pimenta biquinho. Então vamos começar espetando a batata. Vamos procurar para ser parelho, já que na churrasqueira o calor mais intenso é no fundo da churrasqueira, nós colocamos então as menores primeiro e depois as maiores para assar parelho, porque nesse caso eu quero tirar todas no mesmo ponto. Então vou procurar aqui as menores, já vou, melhor de tudo, organizar antes, né? Ó, menor para maior. Já fica na ordem aqui, ó, para espetar. Importante, não em pé, na paralela, para pegar mais calor e mais superfície da batata. Parece que não tem segredo, né? Mas aqui tem várias, várias mequetrefezinhas. Ó, dá uma mexidinha para não fazer força e traz a batata. Ó, legal tu medir até onde eu posso colocar a batata, para não ter que estar puxando de novo a batata. Vamos lá, ó, medir. Aqui tá ótimo, tem um parapeito aí, tem um parapeito, quase que aí dentro, churrasqueira. Bem exatamente aqui é a última batata. Então de novo, ó, paralela a batata. Ó, não faz força, mexidinha, mexidinha para não se matar. E vai seguindo, da menor para a maior. Uma vez eu estava fazendo um churras show e eu usava branca. E aí um senhor disse, ô, posso eu te dar uma dica? Porque o embaixador vive de dica, né? Eu recebo uma dica aqui, passo no dia seguinte para os participantes, aqui no canal do embaixador. Porque assim, como é que eu vou saber mais do que um cara que teve uma batataria, um negócio de batata rechada no shopping? Eu, churrasqueiro, não imaginava que era a rosa mais indicada para assar. Então, depois dessa dica, eu já coloquei na receita a batata certa, que é rosa ou em algumas regiões, asterix. Então, rosa, asterix, essa é a batata mais indicada. Então vamos para a churrasqueira, sem sal, sem tempero, sem nada. Os recheios ali, as coberturas, depois que vamos colocar. Então vamos para o segundo andar da churrasqueira. Ó. E vou sentir aqui como que eu tenho a brasa. Como é que está o calor? Um, dois, três, quatro. Deu. Perfeito. Depois de 30 minutos, então, batatinha. Ó, murcha. Murchou, podemos começar aqui a trazer para fazer a cobertura. Olha que legal. A batata está bonitinha, mas se eu não limpar a ponta do espeto, olha aqui, olha que fica no meio da batata no recheio. Sujeira, fuligem, nada a ver com a gastronomia, né? Aí. Então, limpa a ponta do espeto sempre. Vamos puxar a batata. Está bonita até no barulhinho de tirar do espeto ali. Bem quente, importante, bem quente. Ó. Fechou. Abre ao meio. Faz a canoinha aquela. Ó. Separa. Vai ser uma porção para a pessoa aqui, ó. Separou. Eu vou colocar o sal agora, mas tu pode, se tu quiser, com a tua paciência de Dalai Lama, 3 horas antes, tu fura a batata com o garfo, fura e põe de molho na salmoura. Faz uma salmoura. Que aí tu não precisa salgar nesse momento. Ela já vai estar toda, a batata vai puxar o sal e não precisa salgar como eu vou fazer agora. Então tem essa outra forma de fazer, que é paciência para colocar 3 horas antes, marinando a batata na salmoura, para depois espetar. Faz o processo e quando eu estiver abrindo, tu não precisa salgar. Se fizer esse processo anterior da salmoura. E sempre te liga, aqui a vida como ela é, né? A última batata, para ver se a última batata do espeto, ela está no ponto das outras. Não estou sentindo. Aqui está muito firme e aqui está macio, porque ficou no cabo do espeto, onde aqui não tem muito calor na boca da churrasqueira. Então essa aqui eu vou descartar. Ó, só no cortar eu já sinto, ó. Ó, ela não está no ponto para o uso. Está crua. Então vamos deixar fora. Já vamos colocar no refratário, porque vamos levar para o forno para dar uma gratinada no queijo. Aqui vai sal e queijo. E se tiver um maçarico, aí não precisa nem levar para o forno. Se tiver um maçarico, trabalha no maçarico, derrete o queijo. Aí não precisa de forno. Vamos lá. Sal. Sal na batata. Queijo provolone. Raladinho. Generoso no queijo. Ó. Pode ser generoso. Não tira a cinta. Olha, e tem essa cinta aqui, ó. Do defumadinho, deixa que dá um gosto bom. Vamos levar para o forno para dar a gratinada. Depois de 10 minutinhos, terminamos com as outras coberturas. Forno pré-aquecido, então. 10 minutinhos para dar uma gratinada. Depende do forno que eu tenho. Depois terminamos ali com as coberturas. Aí. Então, gratinada no queijinho provolone. Vamos passar para a tábua agora. Para ficar mais bonitinho. E vamos terminar de fazer a montagem da batata. Aí. E aí. Lembrando que a batata é a batata artesanária, rústica. É com casca e tudo, né? Batata asterix ou rosa. Orégano. Pode fazer aqui, né? Vá. Fazer o que tu quiser fazer. É teu orégano. Joga para cima. É outra coisa, né? Orégano. Entrou na roupa. Aí. Fechou. Pimenta biquinho. Pó pulou para fora. Aí. Pimenta biquinho. Não precisa colocar em todos, porque vai ter alguém que não gosta de pimenta, né? Então, deixou uns livros aqui para servir, pessoal. Aí. Salsinha no estilo aqui também, né? Aí. Mais fora da tábua do que na batata. Se for na Bahia pode ser coentro. Tem problema. Vai do gosto do cliente, né? E o azeite de oliva. Aí. Para finalizar. Essa batata está na linha de aperitivo do canal do Embaixador do Churrasco. Faça sucesso nos cursos online, no curso presencial, Churrashow, Churrasqueiro Prime. Se tu quiser mais aperitivos, só clica aqui no link que nós temos o Pão Pizza. O pizza, a pizza de entrada do churrasco no Embaixador do Churrasco. Então, assim, pode clicar aqui no link e aproveita o pão com tomate, orégano, azeite de oliva que é a entradinha, a sacanagem do churrasco. Tamo junto. Agora a hora do crime. A hora do crime. Deixa eu escolher essa aqui também olhando. Essa aqui. Ah, e o cheirinho? Orégano. Queijo provolone. Olha o cheirinho, olha o cheirinho. Não, coitado do câmera. Só não treme, não treme. Não treme, pelo amor de Deus. Olha aí. Ah, o cheirinho, o cheirinho, cheirinho. Ah, rolou. Eu vou te pegar a pimenta. Tu rolou, mas eu vou te pegar. Aí. Que entradinha. Que aperitivo, hein? Aí. Like, pelo amor de Deus. Vou tapar aqui. Like, pelo amor de Deus. Se inscreve no canal. Que entrada é essa do embaixador? Olha aqui. Pelo amor de Deus. Mais uma. Tem que ser com a pimentinha, de boa. Vou com a pimenta. Vou com a pimenta. Duas, três. Olha aqui. Olha aqui. Compartilha, compartilha. Fala pra tua tia, pra tua irmã, teu cunhado. Aqui, canal do embaixador. Dá o like, se inscreve, compartilha. Tchau, 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 tchau